Celinho, Celinho! Vem cá, vem cá! Vem cá, sabe você ver? Dá uma olhadinha pra ela aí! Opa, gostei do produto! Vai, vai, vai! Celinho, porque ela é nova! Não, pode rolar um negocinho! Esticadinho, esticadinho, pera aí! Esticadinho, aliada, vem cá! Vai, esticadinho, sai esticadinho, vai! Liada, mira pra lá! Vai, vai, vai! Tá bom, tá bom, vai! Aqui, ó! Aqui, ó! O selinho, né? Não, não, não! Vai, vai! Que isso, meu bracinhos! Minha capa da thumb, por favor! Mau Mau, vai! Vai! E eu que arrumei, vou ficar fraco! Minha capa da thumb aqui, ó! Olha o cabelo dela, vai! Três, dois, um! Mexe, mexe o pivão! Ele cresceu! Ele cresceu! É isso mesmo! Que tá novo!